Se eu tenho uma coisa na minha vida que não vai mudar, meu amor, é minha essência. Eu também, meu amor. Se eu ganhar alguma coisa, eu não vou expor nada, no máximo do respeito. Ah, meu amor, ninguém vai ficar sabendo. Eu queria um dia ganhar na Mega Sena. Ninguém vai ficar sabendo, meu amor. Ninguém vai amar nada. E é me largar? Eu ia ficar comigo, meu amor. Nunca vai amar, não vai amar. Você só viu, meu amor. Não vai estar comigo aqui até agora. Não vai ficar comigo, meu amor. A gente vai ficar rico, né? Nós quatro passeando. Nós quatro pra sempre, né, irmão? A vida toda, bata, meu amor. Nós quatro. Boa tarde, meus amores. Pra quem tava sumidinho, né? Cansada, ainda exato. Mas que Deus abençoe a nossa tarde, viu? Aparecer. Não é? Cês sabem que agora eu tô na m***a, meu irmão. Que saudade, meu irmão. Que saudade, meu irmão. Leonel Elias aqui também, né, filho? Ó, pra que, Gabriel? O que foi? O que foi? O que foi que aconteceu? Não abençoe, hein, velho? Onde o duretinho? Até derreteu, né? Derreteu. Eu trouxe pra comer mac, meu bebê, né? Matar saudade, não é, velho? Tá despeito. Goste demais do mac, né? Agora vai ser como mac, mac, no escurinho. Mac, mac, no escurinho, meu irmão. Oxe, Pia, você falou que a gente ia no mac e só... Pare de questionar. Você questiona a vida inteira. Já se alimentou? Já comeu? Isso daí é porque você tá pagando, né? Aí você tá fazendo isso aí, sim. É, mas eu não tô cobrando dinheiro nenhum. Vou cobrar de outra forma. Não piques. No quê? Deixa eu chegar em casa agora. Não, nem porra. Amanhã vou levar a joinha. Vou colocar mais pra receita. Obrigado. Se é, não pode levar.